Bem-vindos ao Todo Boa! Assustaste-te? Ela assustou-se! Olha a nossa primeira entrevista a ver se assista! Bem-vindos ao Todo Boa Podcast! Hoje numa fase diferente daqui da história do podcast, vamos começar a entrevistar a parte política, os candidatos às juntas de freguesia e à câmara de cantanhete no fundo, não é? E hoje temos aqui comigo duas pessoas que eu conheci há muito pouco tempo e adorei-vos conhecer muito sinceramente, são pessoas super agradáveis, super divertidas, tenho aqui à minha frente Nuno Miguel e Raquel Cruz. Boa tarde! Boa tarde! Ô Raquel, olha, gosto muito do teu nome! Faz com sorte! Gosto muito do teu nome! Também gosto muito do teu nome Nuno! Mas Raquel, mas Raquel, pá! Sabes que quando era jovem, o meu sonho, quando tivesse uma menina, cheguei a pensar em pôr-lhe Raquel, já me dei de ideias, mas não é por não gostar, eu vou-te explicar. Porque viemos, viemos, porque Raquel, o teu nome noitivo seria o quê? Que é quê? Não, aquela! Que linha! Que ela! Que ela! Os meus avós, quando eu era pequenina, sempre me trataram por aquela e ainda hoje a minha mãe, só quando está muito chateada, é que me chama André e Raquel. Se não é aquela. Que ela para aqui, que ela para ali. Sempre que ela. Agora vai ser a Bianca. Se eu tiver uma menina, vai ser a Bianca por causa da situação de chamar Bia. Também pode ser a Beatriz. Sim, mas acho o nome Bianca, mas Raquel é giro. Raquel é giro. Bianca, exatamente. E Nuno, tens de algum apelido, Nuno? Tenho, Miguel, Cruz. Mas apelidos de escola? Ah pá, tenho, mas isso é complicado. Ah, mas eu quero saber, mas eu quero saber. Conta tudo muito. Chamava-me o fofinho. Chamava-me o fofinho. É verdade. Mas era um fofinho porquê? É pá, isso não é mais complicado contar. Eu também vá, 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 vá. Esconta, anda vá, conta lá porquê. É pá, porque eu era um pouco melhorengo, vamos dizer assim, era muito namoradeiro e então era o fofinho da escola, estás a ver? Muito bem. Ou não? Muito bem. Ou não arranjei algumas inquietações, já falo isso. Arranjaste inquietações? Então vamos começar pelas inquietações. Isso é que é importante, é as inquietações, é isso que a gente gosta. Ele já está a pensar para que é que eu vim para aqui? Onde é que eu vim ter? É verdade, é verdade. Exatamente. Onde é que eu vim ter? É pá, sempre fui uma pessoa em que estudar era pouco importante, era mais importante conhecer as meninas e andar atrás delas, ponto. Também passaste coisas destas? Não muito. Eu sou uma rapariga assim mais reservada nesses camas. É, e as meninas são mais contidas, não são? Exatamente, exatamente. Mas são, e não é principalmente naquela hora da natural altura. Sim, sim. Se éramos mais, eu era assim mais contida, tive só um namorado e pronto, ficou um bocadinho Eu também, eu também. Namorado também não tive nenhum, por acaso. Mas eu tive, eu tive. Olha, tenho bastante histórias, mas desta parte assim, em termos de namorado, não muito. Pronto, tenho histórias engraçadas, por exemplo, quando eu era pequenita, era uma rapariga assim um bocadinho, outra vida, e a traquina. Os meus avós matavam, antigamente isso fazia-se, matavam-se os porcos, os animais, não é? Isso tinha um nome, não é? Era uma tosse do porco, era uma tosse do porco. E eu, pronto, eu era a menina da família, não havia, do lado da minha mãe, não havia mais neto nenhum, era eu a única, e então os paparicos eram todos para a menina. Mas eu portava-me assim um bocadinho mal, não é? Um bocadinho a favor. Pois, os meus avós tinham morto o porco. Os meus avós tinham morto o porco e eu, sem problema nenhum, desliguei a arca, aquilo na maior, a arca cheia, e eu estraguei, aquilo estragou-se tudo, mas o meu avô nunca disse à minha mente, tu não bates à menina. Tu não bates à menina, aquilo era, era a menina, era a menina, outra vez empurrei a minha avó para dentro, ela tinha um porco, ai sim, sim, eu era terrível. Ela tinha um porco, tinha várias, mas uma das porcas era muito má, e ela, o que é que ela, ela ia-lhe dar comida, mas metia um pé fora do corral e outro dentro, e jogava o balde com a mistura, a mastura, chamava-se a mistura, com aqueles restinhos e um bocadinho de sémia para dentro da pia. Exatamente, sim. Eu não tenho mais nada, ela estava só num pé, e empurrei para dentro e fechei a porta. Ela gritava, tire-me daqui, a porca não a mordeu toda, porque simplesmente... Tem medo? Não, porque estava a comer. Ah, podia ser dos gritos. E ela dizia, tire-me daqui, olha isso, que é a minha mãe. Tire-me daqui, olha que a Raquel fechou-me, não sei o quê. A minha mãe veio, pronto, depois de acompanhar-me a tareia, pronto, teve que ser, mas lá está. Mas também, isso depois acabou por fazer, todas essas trequinices que eu vivi, acabaram por me tornar depois de uma adulta mais responsável, mais determinada, relativamente depois a, portanto, a outras situações. Mas, pronto, tive uma infância realmente muito rica neste tipo de coisitas, de brincadeiras, que eu às vezes conto isto e, por exemplo, partia-me... Os jovens não sabem o que é isso. Exatamente, eu brincava ao peão na rua, porque não havia telemóveis, não havia nada, zero. E depois havia uma caneca, a caneca mais bonita que havia em casa dos meus avós, era para a menina, que era para mim. Pronto, foi comprada e era para mim, um dia eu tenho o azar de deixar cair a caneca e partilhasse, mas não disse a ninguém, calem-me caladinha. O que é que eu fiz? Fui pôr a caneca no sítio. Pôr a barra da loiça? Não, não, fui pôr a caneca no sítio onde ela estava, reparem, fui pôr a caneca onde ela estava e pus-lhe aquilo assim. Colaste? Colei aquilo. A minha avó foi abrir a... Partiu nas mãos dela? Partiu nas mãos dela, foi ela. Pronto. E eu toda contente. E pá, já não fui eu toda contente. Sabes o que aconteceu? Onde nós estamos, antigamente ali, aqui era um pátio e ali também. Isto tinha um portão grande de madeira e a minha avó tinha os porcos, tinha as galinhas e os galos eram terribles, pá, eu já não lido com galos há muito tempo, mas os galos na altura eram o demónio. E ainda só um pico. Pronto. Porque eu pensei que isso tivesse mudado. Não, 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 pico, 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 pico. E então havia aí um galo que era terrível. Ele quando me via, ele ficava e ele mirava e ele não desistia. Se eu fosse a correr fundo por onde fosse, ele ia. E bem, um colega meu, que eu pensei assim, ele andou a fazer umas reuniões na escola, eu acho que tinha saído ou alguma coisa, ele meteu-me o pé à frente e eu caí. E ele veio para passar a tarde comigo. Eu pensei assim, hoje não te escapas do que tu me fizeste. E ele entrou lá para dentro, porque ele era muito curioso e muito valente, eram aqueles meninos valentes da escola. E eu vou ali enfrentar o galo. E ela está no enfrente. E depois a fazer peito para o galo. Quando ele depois a fazer peito para o galo, o galo vai e depois eles saltam para cima da cabeça e mesmo a picar na cabeça. Ele atrapar esta parte do portão, agarrado cá em cima aos gritos, foi mais ou menos como isso a situação da... Porque nós tínhamos porcos aí e foi mais ou menos como isso. Foi terrível. A minha avó, infelizmente já faleceu, mas a minha avó muitas vezes contava isto. Esta cachopa, ela fez-me uma coisa que nunca me pode esquecer. Ela jogou-me para dentro do carral do portão. Ela, toda a gente tinha medo daquele portão. Depois, entretanto, acabaram... Ela era muito boa criadeira, pronto, conseguia ter muitos leitões e não os matava, não é? E ela manteve-a até durante alguns anos e depois nem a matou. Ela não a matou. Portanto, ela vendeu-a, alguém a foi lá buscar, um senhor de lá, foi buscá-la para, portanto, para matar em casa dele. Ela nem sequer a quis matar lá. Pronto. Porque a porca era mesmo muito ruim. Era má, pronto. Com os leitões ela era amável, portanto, era boa criadeira, mas em termos depois das pessoas, ela mordia. É para as pessoas que se situarem. Havia um porco que andava de porta em porta a engravidar as porcas. As porcas, exatamente. Hoje isso é impensável. É impensável. Hoje não se vê nada dessas coisas. Mas antigamente era assim. Era muito normal. Muito normal. Exatamente. Vocês são filhas da terra. Tu és filho da terra. Tu és filho de febres. Tu és candidato a febres. E és filho de febres. Eu já... Eu tenho 44 anos e tenho 44 anos de febres. Não conheci a outra terra. Nasci, cresci, vivi, trabalho. Trabalhas em quem? Trabalho na área da contabilidade. És formado. Sim. E é de lá que faço vida e foi de lá que me fiz homem. Vamos lá ver. E é de lá que eu quero que o meu filho saia, não é? Não sei se... O que é que vai acontecer? Tens um filho? Tenho um filho com 7 anos. Tenho um filho com 7 anos. Talvez esta candidatura seja até mais por ele do que por mim. Porque a infância que eu tive até foi agradável e naquela altura febres era diferente do que é hoje. Hoje está muito morta, está muito apagada no tempo. Febres tem a ver com a uribuzaria e etc. É o forte. Era o forte. Agora também está mais apagado também. É mais complicado. Antigamente havia os uribuzambulantes que iam de porta em porta. Bicicleta. Bicicleta. Aliás, nós temos lá uma estátua de uribuzambulante precisamente por causa disso. A frente à igreja, não é? A frente à igreja. Hoje já não é assim, não é? Hoje já... As coisas evoluíram. E evoluíram de uma forma tão rápida que se perdeu muito daquilo que... Das próprias tradições, das próprias formas de estar das pessoas, das ligações às terras. As pessoas saíram, perderam-se. Está diferente. Febres está diferente. Febres e as outras terras naturalmente. Sim, porque isso foi... É fruto da evolução, não é? Sim, sim, sim. Mas fundamentalmente febres, que é aí que eu conheço, perdeu muito da sua juventude, por exemplo. Hoje, febres é uma terra embelecida. As pessoas ainda vão vivendo a terra e do que a terra dá. Cada vez menos porque está tudo muito caro, não é? Mas continuam a viver com as mesmas dificuldades, com as mesmas limitações. Febres é uma terra embelecida, no fim de contas é disso que se trata. Sabes que eu sinceramente não tinha essa noção. Eu vou a febres, passo a sinal de dentista muito boa. E nós vamos a febres... Boa é em que aspecto? Não, no seu ofício. Eu não resto... Lá está. Ele está sempre... É, eu terrível. Se é a mesma que eu conheço, eu acho que ele é bom em dois aspectos. Pronto, ele é um granhão. Eu nunca prestei atenção. Sabes que eu... Mas aposto que ele agora, quando lá for, vai apostar. Sabes que eu não faço que eu estou da minha vida. Eu já não ligo. Isto já está tudo... Já está tão... Já estou tão antigo. Já não consigo... Já não consigo... Burro velho para a terra. Burro. Pronto, está bem. Olá. Está bem. E eu geralmente... E nós vamos lá por causa dela. Elas vão... E eu também, a dentista que escolhemos. E pela forma... Ali no centro, não é? É, exatamente. À frente... Quando era Olifréu, antigamente... Naquilo e Febres. Exatamente. Aquilo tem um talho lá ao lado. Exatamente. Eu achei que Febres, por exemplo, que... Ela não é de lá, ela é de Mira. Ela é de Mira? De Mira. Não sabia. Eu pensei que Febres fosse... De Mira ou daquela zona. Tivesse algum movimento. Porque sempre que lá vamos, ali a praça... Vocês chamam... Aquilo não é praça, chama o centro. O centro. O centro onde está... O largo. O largo. Nós já lá tirámos fotos, achámos que aquilo até estava... Febres é o largo em si. Está centralizado ali muitas das coisas. Mas se tu se is fora do largo, não se passa nada. É uma terra parada. Mas o que é que tu achas que fez com que a terra ficasse assim parada? Eu julgo que a falta de investimento nas próprias pessoas. Julgo que o evoluir da população, as pessoas terem saído também à procura de novos caminhos. Novas terras fez com que as pessoas saíssem. O facto da juventude não ter ligações que lhes permita ficarem na terra e saírem para Coímara, para Lisboa, para o estrangeiro eventualmente, fez com que Febres, por exemplo, no mês de Agosto tenha algum movimento, mas depois que seja uma terra parada e com enormes carências. Depois a questão do poder político ali também não soube, no meu modesto entender, criar essas raízes às pessoas, à juventude. Porque Febres já teve muita noite. A noite tem um lado positivo e tem um lado negativo, como todos, como tudo. Mas a noite trazia muito movimento a Febres e Febres já era conhecida pela noite. E tudo isso acabou. Portanto, tudo isso acabou. E isso parece que não tem as suas implicações. E era preciso fazer um estímulo exatamente à freguesia, nesse sentido. Havia algumas atividades que, entretanto, deixaram de ser comatadas. Havia situações que podiam ser exploradas e que não estão a ser. Estás a perceber? E isso tornou Febres pouco atrativa. Ou seja, o que é que Febres tem para oferecer às vezes tudo? Nada. Se formos a ver, nada. Havia o salão de baile que fechou. Havia os cafés. A única coisa que tinha neste momento é o Scorpion. Mas também já foi Scorpion. Também já está. Ou seja, as pessoas vão para ali. E é o único café também, no fim de contas, que funciona. Mas as pastelias, quando são a 9 horas, estão fechadas. Ou seja, no Tejo de Noite, que era o que, no fim de contas, fazia mexer Febres. Depois vejo, por exemplo, uma das coisas que fazia muito mexer Febres era a Praça de Febres, ao domingo. Houve um desinvestimento, embora eles agora tenham estado a tentar revitalizar aquilo, mas houve um desinvestimento nas instalações, com a mudança da Praça do Centro para ali, que foi benéfico, naturalmente, porque tirou a confusão do Largo. Mas houve, ao mesmo tempo, um desinvestimento. O que é que nós vimos a crescer? Vimos crescer a tocha e vimos crescer Bilarinho. E Febres está a morrer. Vilarinho sempre foi muito forte, no nível das feiras, na feira... A tocha, sim, mas Vilarinho, não. Eu achava que Vilarinho não era, sabe? Não, Vilarinho... Porque aqui toda a gente vai a Vilarinho. Pois, mas antigamente iam a Febres. Sim, sim, sim. Eles limitaram, por exemplo, eles têm um Largo, um Largo para os feirantes muito bom, com excelentes condições neste momento, e os feirantes não vão para lá. Não fazem lá negócio. Preferem ir para o Vilarinho ou ir para a tocha. Isso é uma das coisas que tem que ser potenciada. Não é? Porque isso traz riqueza a Febres. Sim, exatamente. Está-se a deixar de degradar. Está-se a perceber? Ou seja, faz surgir... O grande problema de Febres é que se faz os investimentos, mas depois não se cuida dos próprios investimentos. Criaste aqui um polo, deixaste-lo ficar, não lhe mexeste mais. Ele degrada-se, vai desaparecendo. É o que eu acho. Enquanto vice-presidente, tu, porque és vice-presidente, e ele é candidata à presidência. E eu é vice-presidente. Sabes que se ele desistir ou qualquer coisa, tu é que passas a ser presidente. Exatamente. Não, ele não vai desistir. Eu sei que ele não vai desistir, que ele não é um rapaz de desistir. Não, eu quando digo desistir, eu não queria ir mais longe. Eu percebo que é... Não queria... Eu percebo. Há palavras que acho que não devemos usar. Exatamente. Mas é assim. Se por acaso houver uma infelicidade da tua parte, ele é que assume. Terei que ser eu a... Exatamente. Desistir... Eu disse desistir, não é desistir. Sim, não, mas eu estou respondendo a essa questão diretamente. Existir não faz parte do meu vocabulário. Nem do meu vocabulário. Eu já passei por muitas dificuldades na vida, já bati muito no fundo, já, como qualquer ser humano, já sofri muito na vida, mas hoje um dia mau, amanhã, o dia amanhece novo e é outro dia. Então nós temos que dar um passo em frente e seguir. E nunca devemos mostrar aos nossos inimigos as nossas fraquezas, porque é aí que eles nos vão atacar. Completamente. Concordamos. Isso é aquilo que eu penso. Concordamos. Eu, quando me meti neste projeto, sabia das dificuldades que ia ter. Desde logo, porque, pelo poder que está instalado há 40 anos, ponto. Não vale a pena dizer mais nada. O PSD governa há 40 anos, criou laços, criou estruturas, criou amizades políticas, vamos lhe chamar assim, que são muros que são difíceis de pôr abaixo. Mas nem isso me fez desistir, ou seja, eu criei uma página no Facebook há 8 anos, onde trago ao lume, precisamente, aquilo que devia ser feito e não é feito. As críticas que eles chamam destrutivas e que eu acho que são construtivas. Precisamente nesse sentido. Eu sei que eles não gostam muito de mim, por esse motivo, que eu sou a pessoa, entre aspas, que trago ao lume a essas situações. Só que, eles próprios, é que são portadores dessas más notícias. Sim, mas... Com isto, quero fazer uma pergunta e não quero que me leves a mal, que não pergunta que vou fazer, essas críticas que tu testes, são críticas construtivas, como tu disseste, e que vão a favor da Terra e para bem da Terra. Se tu estivesses lá, o que é que... com as condições que às vezes vocês têm, que se calhar sabemos, ou não sei se as pessoas lá em casa sabem se são muitas ou se são poucas, mas pela impressão que eu tenho, muitas vezes há muitas limitações para que as coisas aconteçam, não é? Ou não? Sim, muitas vezes há, exatamente. Porque o que eu sinto e o que as pessoas lá em casa sentem, e com isto não quero atacar nenhum partido, muito menos a vocês, as pessoas costumam dizer, metem lá o cu e depois acomodam-se e acabou. Por acaso já nos disseram isso na página. Repara uma coisa. O orçamento de uma junta de freguesia é limitado, é aí que tu queres chegar. Sim, o orçamento de uma junta de freguesia é quanto? Para as pessoas saberem. Atualmente a junta de freguesia tem um orçamento na ordem dos 300 mil euros. 300 mil euros para um mandato de 4 anos? Não, não é para um mandato de 4 anos, é por ano. Por ano. Por ano. Então e onde é que uma junta de freguesia mete 300 mil euros? Pois, boa pergunta. Pronto, então vamos começar por aí. Onde é que uma junta de freguesia mete 300 mil euros? Não sei. 300 mil euros, 3, 6, 12. Porque repara... Um milhão e muito durante 4 anos, não é? Exatamente. Eles neste momento, pode-se dizer que eles estão a fazer o Museu do Ouro e que está com o financiamento garantido pela Câmara Municipal que vai custar cerca de 300 mil euros. Ou seja, fora de 300 mil euros? Fora de 300. Completamente financiado pela Câmara Municipal. Quanto é que um presidente da junta ganha? Não faço ideia. Não faz ideia? Aliás, não faço ideia, nem tampouco isso me motiva para... Mas sim, isso eu tenho a certeza, mas um presidente da junta ganha muito pouco. Muito pouco. Há 400 euros, mais coisa, menos coisa, se gana em tanto. Não faço ideia. Não sei responder. Sim, isso eu tenho a noção que quem se candidata a presidente da junta não é com o intuito que ganha dinheiro, porque ninguém vai ficar rico, nem nada de género. Exato. É com a paixão que têm pela terra. Mas com estes 300 mil euros dá para fazer muita coisa. Pois dá. Pois dá. Uma boa questão. Só que não é feita. Aqui a questão é que esse valor não é aproveitado a favor da população. Não é. Pronto. E, portanto, nós não sabemos, até porque foi perguntado na página onde o Nuno é administrador, não é? Portanto, que o Nuno criou. Foi perguntado o porquê de não estar, portanto, é feita uma obra, deveria estar um placar a dizer custa X e Y dizer para que a população fosse ou ficasse a saber a junta gastou X nesta obra, gastou Y naquela, começou ou terminou. Não. Em Febres começa-se tudo e não se termina. O grande problema de Febres, e Febres neste caso do Conselho. Do Conselho, sim. Estamos a falar de um mandato de quatro anos e as obras são feitas ou são executadas nos últimos seis meses do mandato. Exatamente. A minha pergunta é porquê? Pois, com as eleições, quanto à probabilidade. Mas se é por causa das eleições, então fazemos eleições de seis em seis meses. Exatamente. E temos obras todos os seis meses. Eu não consigo perceber isto. Desculpem, mas eu não consigo perceber isto. Quando a gente se candidata a um posto destes, temos que ter um plano de atividades proposto para quatro anos. Temos que ter um FII condutor de gestão para quatro anos. Nunca para seis meses. Ou seja, não podemos andar a gastar os dinheiros públicos em seis meses. Nós temos que fazer a gestão desse dinheiro ao longo dos quatro anos. Bem sei. É por causa das eleições. Porque o povo tem a memória curta. Agora, quando for votar em setembro, vai-se lembrar que a obra A, a obra B, a obra C foi feita. Ah, eles fizeram aquela obra, eles fizeram a outra. Mas esquece-se que andaram três anos em que não foi feito rigorosamente nada. E aí é que eu acho que é triste. É as pessoas não conseguirem perceber isto. Porque, repara, o orçamento, 300 mil euros, se formos a ver, não é assim tanto dinheiro. Não, não, não. Mas tem de saber para onde é que a senhora vai. Não é assim tanto dinheiro. Porque há funcionários, há equipamentos, há luz, há água, há combustíveis. Quanto é que uma câmara, por exemplo, uma janela de freguesia, por exemplo, de febres, quantos funcionários têm? Para além do executivo, no quadro que eu conheça, tem três. E o executivo são quantos? São três, mas falaste-me em funcionários. Sim, sim. Falaste-me em funcionários, são três funcionários. E o executivo são quantas pessoas no executivo? São nove. Mas essas pessoas não ganham todas. O executivo são nove, são cinco, mais o outro a parte. Aliás, são os primeiros três, no fim de contas, é que são assalariados. Eu convisto, não estou minimamente a criticar a precisência que lá está. Longe de mim. Longe de mim. Sim, nós também não estamos aqui para criticar ninguém. Completamente, completamente. Mas o meu papel aqui é ser... Eu não sou de febres, mas um dia posso vir a ser. Exato. Qualquer um de nós pode vir a ser. E a minha pergunta é essa, se eu vivesse em febres, eu gostava de saber destas coisas. Por exemplo, nós temos uma festa. São Jorge, por exemplo. No fim do São Jorge, ou de qualquer festa, pelo menos aqui nesta aldeia, eles apresentam as contas, quanto é que custou as bandas, quanto é que custou a música, quanto é que custou as ruídas. Mas o José também o faz. Também o faz. Eu posso dizer que eles tiveram um saldo positivo de 90 mil euros. Passou de 2020 para 2021. Eu estive nessa reunião, como público. O problema das pessoas... Eu não conhecia, não sabia que era assim. O problema das pessoas é que as pessoas desligam-se da política, porque acham que a política não faz sentido. Acham que a política não comanda a vida delas. E isso é completamente errado. A política comanda a nossa vida. A política gera o nosso dia-a-dia. E as pessoas nem se apercebem disso. Quanto mais as pessoas se afastarem da política, pior vida elas têm. Isto é a minha opinião. Porque a política está inserida no nosso dia-a-dia. Eu não consigo perceber, com tanta obra que está por fazer, com tanta carência que a freguesia tem, como é que se passa a um saldo positivo de 90 mil euros. Porquê é que esse dinheiro não foi aplicado? Não consigo perceber isto. Ou seja, eu preferia passar com o saldo, arrasar o zero, não ter dinheiro. Não é negativo, é positivo, mas arrasar o zero. Mas dizer assim, eu fiz isto, isto, isto e isto. Percebes? Ir de encontro às necessidades das pessoas. E tu lá, qual é que achas que é a necessidade das pessoas? A teu ver? Que pontos que tu possas apontar em concreto? Nós temos três ou quatro projetos que estamos ainda em fase de estudo e que eu acho que são extremamente importantes. Para já nós temos que ter uma política vocacionada para as pessoas. Porque temos uma população completamente envelhecida, com muitas carências e muitas dificuldades. E temos que estar, a Junta de Freguesia, no fim de contas, e o elenco da Junta de Freguesia, são as pessoas que estão do poder, vamos lhe dizer, mais próximas do povo. Correto? Então, tem que estar ao lado do povo. Eu, desde logo, eu gostava de criar, dentro da própria Junta de Freguesia, o GAF. O que é que é o GAF? É um gabinete de apoio ao utente de febres. E o que é que é o GAF? O GAF não é mais do que... Nós temos dois funcionários na Junta de Freguesia, atualmente, deslocalizar um desses funcionários para um horário pós-laboral, que esteja disponível para atender as pessoas. Mas que esteja disponível para atender as pessoas de todo e mais algum problema que possa surgir, desde o tratado à luz, do tratado à água, do marcar uma consulta, de tratar de uma receita médica, coisas deste género, ou seja... Se necessário for ir ao supermercado com a pessoa, se necessário for... Vocês acham que isso depois é viável para a quantidade de pessoas? Vocês têm 3.300 habitantes, em Fregues? Claro que é viável. Uma pessoa cuidar de... Uma pessoa, estamos a falar de uma pessoa que está lá para ouvir aquilo que é necessário. Para receber essas situações. E depois teremos, dentro deste gabinete que será implementado, alguém, aí sim, uma equipa que ajuda, ou vai ajudar nesta situação. Vamos ver o voluntariado, no fim de contas. A ideia será essa. A ideia do gabinete é as pessoas saberem que têm o problema A e onde é que se podem dirigir para reclamar esse problema A. Exatamente. As pessoas saberem que precisam de tratar de algum documento que não tem nada a ver com a junta, mas que sabem que se dirigirem ali e que são ajudadas, que tem alguém ali que os ajuda, que está disponível. Eu percebo. Eu percebo isso que querem dizer. Mas eu vejo muito isto e isto não é... Eu até acho bonito. Muitas das vezes eu vejo pessoas de idade, vocês o que estão a criar com isso, é uma parte social. Sim. Vocês depois vão encontrar, de certeza absoluta, em pessoas que vivem sozinhas e com a carência da solidão, irem ter com vocês a pedirem mil e uma coisas porque, para comatar, porque há muita gente que vai, por exemplo, ali para o posto médico, agora já não, agora já não, exatamente, mas que iam para poderem conversar. Para conversar, exatamente. E para poderem estar, conversar um bocado com a médica, porque depois não têm doença, mas... Mas isso também faz parte. Isso faz, exatamente. Da próxima idade. Exatamente, só que 3.300 pessoas num conselho, num conselho, é conselho? Não, numa freguesia. Numa freguesia, desculpem, numa freguesia, acaba por ser... Mas não são todos idosos, nós estamos a falar de 3.300 pessoas em que a maioria são, mas não são todos idosos, também temos pessoas, neste caso, habitantes da freguesia que são jovens, que são meia-idade, portanto, este tipo de gabinete serviria para ajudar... Neste momento é para comatar uma falha que existe na frente. Exatamente. Há uma falta. Tu hoje não sabes a quem te dirigir para resolver uma situação qualquer. Eu vou dar um exemplo. As pessoas precisam de preencher um requerimento para tratar de algo burocrático. Onde é que vão? Ou seja, não aberto-se para a quinta-feira, à noite... Não, a junta freguesia está aberta todos os dias, só que está aberta até às 5, 6 horas. Portanto, imagina que tu trabalhas, ou como uma outra pessoa trabalha, precisa preencher um documento, ou precisa de auxílio para preencher um documento. Alguém tem que estar disponível. A tal deslocalização do horário é precisamente para isso. Ok, ok. Depois, imagina-me uma situação. É necessária uma intervenção numa baleta? É necessário um tubo que se rompeu? Já foi fora de hora, já não vale a pena ligar para a Inova, porque eles até têm o piquete, mas por algum motivo não atendem. Saber que há ali alguém que recebe essa indicação das pessoas. Ou seja, fazer o L ligação com as pessoas. Porque hoje isso não existe. Portanto, é tentar comatar essa falha, no fim de contas. E eu julgo que as pessoas têm essa necessidade. É como disse há pouco, nós estamos vocacionados para ajudar as pessoas e estar ao lado das pessoas. Esse é o nosso lema, basicamente, da campanha e de nos estarmos aqui a promover, é exatamente o apoio das pessoas. Porque eu dou-te um exemplo. O posto médico, Febres, tem tido muitos problemas. Eu fiquei muito orgulhoso quando Febres recebeu agentes do Corticeiro, agentes de Vila Mar, agentes do São Caetano. Foi tudo centralizado em Febres. Só que para isso devia-se ter criado condições para receber as pessoas. E não se criou as devidas condições. O posto médico tem muitos problemas em termos de construção. E há ali uma situação qualquer que eu não estou a conseguir perceber, é... Com os administrativos que têm, aquilo parece que não funciona, não flui. Agora, com esta situação do Covid, veio-se a verificar uma situação muito estranha. As pessoas não podem estar na sala de espera e é tudo ter que esperar na rua. Na rua. E a mim choca-me ver pessoas de idade. Ver o senhor... Ver pessoas de muletas, ver pessoas em cadeiras de rodas ali, à chuva, ao frio, ao sol. Isso me choca-me. Porque eu acho que não faz sentido. Eu lancei... Não faz sentido e no meu me deste entender, o executivo da junta de freguesia devia estar ao lado dessas pessoas. Porque eu bem sei que a junta, entre aspas, não tem qualquer força no facto da resolução do problema. Mas pode exercer pressão no sentido dele ser resolvido junto da tutela. Neste caso, a Administração Regional de Saúde. Portanto, ou seja, tem que ser a voz das pessoas. E não foi. Ou seja, as pessoas ficaram ali. Sem saber muito bem o que é que estava a passar. Eu criei... Eu tenho uma página no Facebook, como eu disse há pouco. Eu criei um post nesse sentido. E é de estranhar que assim que a gente lança um post numa página social, ou numa rede social, venha logo alguém tentar resolver a situação. Não devia ser antes. Sim, completamente. Foram colocadas, inclusive, umas barraquitas em frente ao posto médico. Para as pessoas não estarem à chuva nem ao sol. Quando eles têm uma sala, que é a Sala Reinaldo Branco, que é ali ao lado, que não está a ser usada para nada, e que precisa ser de apoio às pessoas. Estás a perceber? É isto que eu não consigo perceber. Ou seja, há pandemia, as pessoas não podem estar todas juntas. Mas, epá, então eles façam a filtragem. É este tipo de apoio que eu falo. Estás a perceber? É estarmos ao lado das pessoas. Há um problema, vamos ouvir as pessoas. Vamos tentar resolver as pessoas. Se a gente os consegue resolver todos, possivelmente. Não. Os que não conseguem acabam por gerar... Pessoas que depois vão casar. Vão criticar. É. Mas vão criticar, mas nunca podem criticar a gente não estar ao lado delas. Pelo menos nós tentávamos. A ouvir. Exatamente. Nós tentámos. Nós vamos tentar chegar o mais longe possível. Neste caso, vamos tentar estar o mais próximo da população, de forma a perceber quais são os problemas deles, quais são as situações em que eles precisam de ajuda, e este gabinete é essencialmente para isso. Para que as pessoas... Identificar as carências. Exatamente. E tentar encaminhar as pessoas no sentido dessa revolução. A pessoa precisa, exatamente, no sentido que a pessoa precisa de ir. É esta uma das nossas ideias. Imagina uma pessoa de idade que não tem os filhos cá, por algum motivo, e que se desloca lá. Até pode querer ir para conversar, até pode querer ir para, entre aspas, jogar conversa fora, porque quer sair de casa. Mas sabe que ali tem alguém. Essa pessoa tem que ser sinalizada, junto, depois das outras entidades, que lhe possam dar algum apoio. Porque nós depois, com o nosso... Com o decorrer da conversa, se calhar a pessoa que lá está vai perceber que ela precisa de ajuda a nível alimentar, precisa de ajuda a nível da limpeza de casa, e que, se calhar, a pessoa até nem fala, porque tem vergonha. Estás a perceber? E isso depois, entre aspas, essa pessoa é sinalizada, e depois tentar chegar a ela de uma outra forma. A abordagem. Essa abordagem é fundamental. Imagina que há uma bala completamente obstruída. E a pessoa vai lá, porque precisa daquilo resolvido. Ou seja, está ali alguém que os ouve. Estás a perceber? É neste sentido que nós queremos criar este gabinete. Ou seja, fundamentalmente as pessoas saberem que vão-se deslocar à junta, já são oito horas, mas eu ainda lá vou porque ainda lá está alguém. Ou seja, a proximidade com as pessoas. Estás a perceber? Se vamos conseguir resolver tudo, não vamos. Naturalmente não vamos. Não vamos ser hipócritas, ao ponto de dizer que vamos conseguir resolver tudo. Há situações que não passam por nós. Agora, uma coisa é certa. Que vamos estar disponíveis, vamos estar. Que vamos tentar ajudar, vamos tentar ajudar. Porque, repara, o atual presidente de junta, há muita gente que nem o conhece. E isto é caricato. Mas por que motivo? Porque ele faz a vida dele fora de febres. Ele tem um dia ou outro que está, efetivamente, na freguesia, na junta, mas quem lhe dá o apoio é o número dois. Portanto, há pessoas que nem conhecem o presidente. Nem sabem quem é. Eu já tive pessoas a perguntar-me quem é o presidente da junta atual. Quer dizer, isto é caricato. E ele está lá há 12 anos. Portanto, é caricato, no mínimo é caricato. Ou seja, não há proximidade. Há um distanciamento das pessoas. E é isso que não se pretende. Pertende-se uma aproximação às pessoas. É que as pessoas sintam que nós estamos ali e que estamos para ajudar. Porque só assim é que faz sentido. Pelo menos eu julgo assim, não é? Sim, isso eu tenho a certeza que se o que vocês pensam se tornar real, acho que vai ajudar muitas pessoas e vai fortalecer muito a freguesia. Depois, o resto a saber é se... Se é executível... É o que está à volta disso, se funciona. Porque depois não vos adianta vocês estarem com essa boa vontade, por exemplo, o posto médico, tudo o que há ali à volta, não estar a trabalhar no mesmo rumo. Porque essas ideias funcionam todas muito bem se toda a gente rumar no mesmo barco. É assim, eu julgo... Tu tens razão. Nesse ponto tens razão. Mas isso depois já não depende de nós. Isso depois já não depende de nós. O que depender de nós, nós temos que estar disponíveis. Agora, uma coisa é certa. Se o posto médico não funciona, terá os seus motivos para não funcionar. Tem que se tentar perceber porquê é que não funciona. Quais são os motivos que levam a não funcionar. E exercer pressão sobre eles no sentido de os pôr a funcionar. E só assim. Ou seja, não pode haver um problema, olhar para o lado e fazer de conta que ele não existe. Não existiu. Esse é que é o grande problema. Completamente. Se me disserem assim, mas consegues resolver o problema do posto médico? Não é da chancela da junta de freguesia resolver o problema do posto médico. Mas é da chancela da junta de freguesia e é a obrigação da junta de freguesia estar ao lado da população. E levar a voz da população à Câmara e à Direção-Geral de Saúde. Exatamente. Entendes? É aí que eu quero chegar. E depois, mais importante que isso, é passar essa informação para as pessoas. As pessoas saberem que não foi feito, mas não foi feito por aquele motivo, mas que a junta teve disponível para ajudar, que a junta teve ao lado deles. Ou seja, porque hoje as pessoas não sentem esse apoio. porque as pessoas até sabem, por exemplo, no caso do posto médico, não depende da junta. E não depende, efetivamente. Agora, também sabem que nada foi feito, ou que muito pouco foi feito, no sentido de as tentar ajudar. E é isso que não se pretende. Estás a perceber? É aí que eu quero chegar. Ou seja, tem que haver uma proximidade. Eu insisto muito na questão da proximidade, porque eu acho que é fundamental a proximidade com as pessoas. porque o poder local é exatamente isso, é a proximidade. Porque se vamos para ali, para a Sebiá para o lado, então não vale a pena irmos. Julgo eu, não é? Sim, sim, sim. Completamente, completamente. Esse é um dos projetos. Tinhas feito a pergunta. Um outro projeto, e que não depende só de nós, depende, possivelmente, até de fundos europeus, e depende da Câmara Municipal, mas que é um projeto ambicioso, é a construção de uma praia fluvial em febros. Na Lagoa dos Cariçais, mais conhecida por Charco, porque nós temos condições para isso, basta haver boa vontade, e era uma forma de potenciar aquele espaço, e potenciar febres, porque febres precisa-se desenvolver, precisa-se criar raízes de desenvolvimento, e neste momento não as tem. E era importante a criação dessa praia fluvial. Junto a essa praia fluvial, e no mesmo local, teres um local onde possas deixar os teus filhos a brincar, portanto, um parque infantil, criares ali um, porque hoje isso já acontece, potenciares a ciclovia que já existe, ali à volta do Charco, com uma iluminação, que neste momento não tem, ou seja, as pessoas querem sair à noite, querem ir dar uma volta ao Charco, à noite não bom, porque aquilo é escuro. Colocar uma relva, o tempo que estão as ervas a crescer, relvar aquilo para as pessoas usarem a praia fluvial e se poderem deitar. A construção de umas instalações sanitárias são fundamentais naquele sítio, porque tu tens ali mesas, tens bancos, e muitas delas já estão em mau estado, que terão que ser remodeladas, mas não tens casa de banho, para poderes servir. Eu fui lá tocar, na altura que aquilo tinha o bar, nós fomos lá tocar, que ele já não tem o bar a funcionar então. Tem, tem. O bar já está a funcionar. O bar está a funcionar, sim. O bar começou a funcionar há muito pouco tempo, mas está a funcionar. Mas está a funcionar. Mas não é da vossa alçada, não é? Não, o bar pertence à Câmara Municipal. Mas é um particular que está lá. É, é um particular que lá está a escolar. Mas esta situação não tem nada a ver com o bar em si, ou seja, o bar é um... É um ponto de nada a ver. Nada a ver. Que eles deram ênfase à frente do charco e esqueceram a parte de trás. Que lhes chega a ganhar ervas na nossa altura. Quer dizer, não faz sentido, não é? E eu acho que aquilo está desaproveitado. O charco está desaproveitado. E eu vejo ali uma grande potencialidade para a freguesia. Vasta haver boa vontade, quer nossa, exercer pressão junto do poder, neste caso camarário, e a boa vontade da Câmara, inclusive em fazer. Porque era impensável há muito pouco tempo vermos, por exemplo, a Praia Fluvial dos Olhos da Fravença. Exatamente. E criou-se lá a Praia Fluvial. Ou esta aqui na Cordinhã. Em Cordinhã, Sete Fontes. Sete Fontes, sim. Ou seja, porquê que Febres não tem uma Praia Fluvial? Porquê que não se investe numa Praia Fluvial? Acho que fazia todo sentido. Depois eu julgo que uma das coisas, e há pouco falaste que Febres tinha movimento no centro, mas uma das grandes queixas dos comerciantes e das pessoas que frequentam o centro, no teu caso, quando lá vais, é a questão do estacionamento. Sim. Há uma grande carência em termos de estacionamento. Nós temos a ideia de cortar um pouco no largo, portanto, da parte do jardim, cortar um pouco e um pouco no largo. Eu tenho que os carros que são estacionados, uns em fila, uns atrás dos outros, fazemos o estacionamento em espinha, que vai elevar logo o maior número de carros. E depois, nós também gostamos muito do verde. Então retirarmos parte daquela calçada, porque aquilo é um largo, que devia ser o cartão de visita de Febres. Um largo de pedra. Pedra. E tornarmos aquilo mais jardim. Ok. Porque é aqui mais jardim. Depois há uma questão que eu também não consigo perceber, que é a questão do... Do repuxo. Do repuxo. Temos lá um lago que foi construído, tem repuxos, que não funcionam, ninguém sabe explicar porquê. Aliás, aquilo que eu ouvi dizer, mas não passa disso, é que o custo de manutenção daquilo, e o custo em termos de eletricidade, era elevado. Mas quando o fizeram, já deviam saber disso. Já deviam saber, exatamente. Portanto, não faz sentido ter em gasto... Foi ali uma falta de planeamento. Ter feito o investimento, e agora aquilo estar parado. Mas eu acho que essa situação do planeamento, a parte de ser de pedra, é para baixar o custo. Porque se vocês fazem aquilo verde, vão ter muito mais custo a nível físico. Certo. E de maquinaria, etc. Para que aquilo se mantenha sempre bonito e apresentável. Portanto, aquilo... Acho que foi por isso. Nesse... Eu acho... Porque ele nunca foi verde. Nunca foi jardim. Não, aquilo não era jardim. Aquilo era onde se fazia a feira antigamente. Ok. E quem construiu aquilo, construiu daquela forma. O que eu acho que está mal, é certo. Foi uma questão de manutenção. Uma questão de custos. Mas, nós vemos aí, montes de jardins, montes de praças, montes de largos, que são completamente diferentes do de febros. Eu não consigo perceber porque é que aquilo tem tanta pedra. Pois. Nós temos que ver que o cartão de visita de febres é o largo. É o largo. Não é? Exatamente. Então, temos que tornar o largo apresível para as pessoas virem, gostarem. É coletivo. Colocar, efetivamente, uns bancos, as pessoas se sentarem para conversarem. Era fundamental o largo. Nem tudo a gente... A gente tem que... Não podemos ver tudo economicamente. Porque, repara, nós podemos gastar mais na manutenção, mas temos o retorno do turismo. Sim, mas depois vocês têm de criar ali também para que o turismo seja rentável, uma série de condições para que isso aconteça. Naturalmente. Eu vejo ali, por exemplo, uma grande potência, por exemplo, a nível de fazerem concertos lá, de fazerem... Movimento ali, movimentarem aquilo culturalmente. Não só ser nos demais... É tal questão que o Nuno estava a falar que faltava, por exemplo, a parte da noite. Estás a falar nos concertos, que é uma coisa que até mesmo a nível de largo, poderia... Nesta fase de, vamos dizer... Agora sim. Na fase de pandemia... Mas estamos a falar... Vamos passar desta fase de pandemia. Sim, sim. Porque ela vai ter que passar. Exatamente. Eu tenho uma ideia um pouco engraçada para a questão do lar. Que era criar tipo um anfiteatro. Ok. Exatamente. Ir no sentido daquilo que tu estás a dizer. Como aquilo já tem de calques e já tem queda, criarmos um anfiteatro para as pessoas. Para uma banda, por exemplo, atuar ali e as pessoas poderem estar sentadas à volta. À volta. Acho que era fantástico. Sim, completamente. Tens a perceber? Completamente. Ou seja, essa parte da pedra poderia-se aumentar o jardim, estás a perceber? Não se ia retirar a pedra toda ou criar ali o anfiteatro, estás a perceber? De forma a criar condições, por exemplo, para ver música, para ver uma banda, para ver atividades com os miúdos, etc. Estás a perceber assim num próprio largo. Entendes? Ou seja, mexer naquilo de forma que aquilo ficasse mais atrativo, mais acolhedor. Mais rentável, sim. Eu acho que a política, no geral, lida pouco com sonhos. Quando, na realidade, é parte mais errada da política. Porque nós vivemos de sonhos. Sonho é que manda a vida. E se quem se propusera a entrar, e vocês estão a fazer isto, são novos o que estão a fazer. Exato. Mas quem se propusera a entrar a fazer, a fazer política de forma, para o povo, como vocês querem fazer, e como os sonhos, em primeiro lugar, porque, um exemplo muito básico, a população, essa situação de fazer os espetáculos, como estavam a dizer, vocês conseguem movimentar os jovens com... Há uma banda, por exemplo, um concurso de bandas. Por exemplo? Um exemplo. Um concurso de bandas. Um concurso, por exemplo, de moda, porque as meninas gostam dessas coisas. Chamam para lá os pais. Rapidamente, tudo isso. Se depois tiver uma infraestrutura à volta, que gera dinheiro, porque depois fizemos que isto não seja só gastos. Ou seja, exatamente, lucro. Exatamente. Falamos em lucro, falamos em dinheiros que possam pagar aquilo que se foi gasto. Porque eu acho que isso é importante. Não só se gastar, temos 300 mil euros, certo? Mas é importante, se gastarmos 300 mil euros, sempre recuperar algum das 300 mil euros, não é? Exatamente. Não esperarmos só custar, nos volta a dar dinheiro. Naturalmente. E eu acho que essa ideia que vocês estão a dar, acaba por ser muito interessante, seja com vocês ou com quem para lá for, acho que cá vai por ser muito interessante, se o fizerem. Exatamente. Se o fizerem. Nós não podemos ver o gastar o dinheiro. Eu, neste momento, o mais importante que eu vejo em termos de freguesia é colocar a freguesia na rota do desenvolvimento. É preciso ver que a febre está parada. Completamente parada. Está morta, em termos de população. Não mexe. Portanto, é necessário que as pessoas ganhem outra vez confiança na freguesia, que ganhem confiança nas gentes da própria freguesia e que comece a mexer. Porque isso traz comércio, isso traz pessoas, isso traz movimento e isso começa a desenvolver febres. Portanto, febres... Repara, nós estamos a falar da terceira maior freguesia do Conselho de Cantanhedo. Nós não podemos, e eu recuso-me completamente a viver de migalhas por parte da Câmara, neste caso, porque nós não somos uma freguesia pequena. Nós não somos uma freguesia pequena e como tal temos que exercer a nossa pressão nesse sentido. Porquê que devemos receber tanto como uma freguesia pequenina? Se nós temos uma... Somos uma freguesia grande. Não faz sentido. E somos grande em termos de território e somos grande em termos de pessoas. Portanto, não faz sentido andarmos a receber migalhas. Ou seja, é isso que eu não consigo perceber. E nós, para nos desenvolvermos, precisamos exatamente de exercer essa pressão. Precisamos exatamente de dizer assim, não, estamos aqui e precisamos disto. E queremos isto feito. E queremos evoluir. Eu dou o exemplo de Cordinhã. Cordinhã foi governada por um determinado partido até uma determinada altura. Mudou. Há quatro anos mudou. E viu o seu desenvolvimento que ela tem. Não sei se me estou a fazer perceber. Está, está, está. Sim, sim, sim. Este marasmo em que febre está, este deixa andar, este ser sempre os mesmos, cria conflitos internos até com as pessoas. Porque nós andamos na rua e deparamos-nos com estas situações. Ah, não. Não, não. A gente não pode dar a cara. A gente não pode fazer parte da lista. Porque se não formos da cor, se não formos da cor, mas isto é o quê? Onde é que está o pluralismo? Onde é que está a capacidade argumentiva que as pessoas têm? Onde é que está a decisão das pessoas? Eu não sou livre de votar em A, B, C ou D. Eu vou votar num partido quando eu até conheço... Eu sou livre de escolher. Aliás, eu sou livre de escolher. Sou livre para escolher onde quero votar e sou livre para dizer eu sou daquele partido. Mas não. Em febres isso não acontece. Isso não acontece. Não são febres. Isso conta a probabilidade em todo o país. É terrível. É terrível nós andarmos na rua para tentar arranjar uma lista e as pessoas chegarem ao ponto de dizerem nós até gostamos do projeto. Nós até íamos. Eu até ia. Eu até gosto do projeto. Acho que vocês têm ideias inovadoras. Acho que febres precisa de mudar. Acho que precisa de haver uma mudança. Mas não vou porque, pá... Ou porque tenho um negócio. Ou não vou porque já existe e também agora não sei se vai ou não. Portanto, alterar alguma coisa as pessoas acabam por ficar ali numa indecisão e vive-se um clima de chamado medo entre aspas. Medo não será se calhar a palavra mais correta mas vive-se ali um clima que é terrível e que deixa as pessoas muitas acabam até porque nem sequer ir votar e outras vão. O grande problema aquilo que nós mais ouvimos o que nós mais ouvimos na rua não vale a pena. Botar para quê? Não vale a pena. Pois. São sempre os mesmos. Mas isso é o pensamento geral isso é o pensamento geral em qualquer lado que vocês vão em qualquer aldeia e justamente por causa disso sejam os mesmos ou não nós temos de cobrar às pessoas. Eu vou dar um exemplo muito concreto. eu estou a conversar com vocês enquanto pessoa que apresenta o podcast se eu estivesse aqui enquanto cantor enquanto músico teria muita coisa para vos dizer assim como teria porque a parte cultural é muito precária em todos os campos e eu não o faço não o faço porque acho que não devo aqui quem está a falar é o Décio que apresenta o podcast não o cantor e eu sinto muito isso das pessoas terem medo de dizerem de fazerem vocês têm o exemplo do Chega eu não sou a favor de partido nenhum deixo isso esclarecido não sou a favor de partido nenhum mas tenho muita curiosidade de ouvir todos os partidos eu gostei muito dos debates que houveram entre o Chega o debate por exemplo mais me chamou a atenção foi entre o Chega e o PSD no fundo o Dr. Marcelo pois exatamente o André Ventura foi o que mais me chamou a atenção o André Ventura neste momento diz aquilo que as pessoas querem ouvir a insatisfação das pessoas é tão grande que ele diz aquilo que as pessoas querem ouvir agora a gente temos que olhar um projeto pela sua base e eu pergunto qual é a base que o Chega tem o Chega se hoje chegar ao governo qual é a base que o Chega tem quais são os pilares que o Chega tem mas porquê que vocês dizem que é o que as pessoas querem ouvir se é o que as pessoas querem ouvir automaticamente é o que é porque as pessoas são a voz que devia comandar e devia 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 mas não é isso que acontece aliás o Chega quando fala e atenção cada partido é um partido completamente não estamos a atacar ninguém nem a defender exatamente mas tudo aquilo que é dito pelo André Aventura tudo grande parte são coisas que chamam ao ouvido são coisas do tipo que nós ouvimos e que sim que faz todo o sentido e que não rebemos até nem certas coisas só que depois tem outras coisas que nós ficamos a pensar bola espera aí mas para ir para a direita temos não calma vamos pensar porque se calhar não será por aqui o caminho atenção que eu não estou a defender não estou a dizer mal estou apenas a dar a minha opinião relativamente a um partido pronto exato e como partido em extensão precisa de criar uma base de apoio e diz o que tiver que dizer para criar essa base de apoio ponto sim mas se ele diz o que o povo quer ouvir quem está ao lado vai se preocupar com o que eles estão a dizer exato porque o que o povo quer ouvir é o que o povo necessita como vocês disseram tem uma série de propostas como vocês disseram febres não tem movimento febres a nível por exemplo noite não existe noite não existe e precisa ser movimentado facilitado porque eu acho que infelizmente na parte política a papelada funciona muito qualquer coisa que nós pedimos é preciso preencher centenas de papéis para depois no fim daremos mais centenas de papéis lá está o tal gabinete a funcionar pronto exatamente e eu acho que isso seria importante facilitarem e essa parte do gabinete vai facilitar muito muita vida às pessoas de febres mas as pessoas estão preparadas para esse facilitismo entendes o que eu quero dizer? não sei se estarão preparadas mas estou convencido que irão ficar essa gente nunca sabe porque isto é sempre um tiro no escuro não é? a gente nunca sabe muito bem qual é o retorno que vamos ter aquilo que nós temos para dar é nós vamos dar aquilo que vamos receber é sempre um tiro no escuro é uma incógnita exatamente é esse tiro no escuro nós não sabemos repara eu faço esta pergunta a mim próprio porque é que as pessoas estão insatisfeitas em febres e há muitas pessoas insatisfeitas e quando chega o PSD eles vão para a lista do PSD mas eu sei te explicar há pessoas hoje que estão na lista do PSD que andaram a ver afustar com o PSD durante 4 anos eu não consigo perceber isto mas isso é simples sabes que eu é simples bom então alguém vai explicar vou dizer o que eu penso ok infelizmente as pessoas votam em partidos não em pessoas pois ah aí está entendes o que eu quero dizer ah entendo e eu acho que isso devia ser mudado isso devia ser mudado acima de tudo eu noto isso pela minha infância o meu avô por exemplo defendia o PSD por exemplo com unhas e dentes fosse o que fosse se tivesse certo ou errado e febres e febres é igual defendia com unhas e dentes o que as pessoas em febres dizem é que se votarem lá um burro com um chapéu pelo PSD ganha o PSD ganha exatamente isto é gravíssimo é uma frase que nos foi dita várias vezes agora isso é gravíssimo isso é gravíssimo pode ir para lá seja quem for seja até um burro com um chapéu aliás esta frase foi-nos dita várias vezes é porque se calhar já é comentada várias vezes pode portanto seja um burro com um chapéu pelo PSD ganha eu acho que isto não faz sentido isto é uma formatação que as pessoas têm desde há muitos anos mas repara mas a própria juventude a própria juventude queixa-se que não existem alternativas aliás este ano febres não se pode queixar com falta de alternativas as alternativas que vocês têm é o PSD é o PSD é o PS CDS e chega e chega cota alternativa portanto as pessoas não se podem queixar que não têm alternativas tem três partidos da direita e tem um da esquerda portanto alternativas não falham então vamos analisar os projetos de cada um o que é que as pessoas têm para oferecer e é isso que as pessoas não fazem exato as pessoas limitam-se a votar numa sigla ponto pá aliás é isso que me faz confusão mas isso vem muito do tempo do 25 de Abril o primeiro partido a entrar a seguir o 25 de Abril foi o PSD na altura o PPD não é certo? PPD na altura o PPD isso vem muito daí porque eles eu acho que a parte enraizada vem daí porque eles no início estavam numa ditadura não podiam dizer nada não podiam fazer nada bem da liberdade e apanharam a liberdade e aquilo ficou lhe encotido no ser e hoje está quase no DNA mas sendo isso sendo isso verdade e não descurando essa verdade partilho em parte com ela aquilo que eu não consigo perceber é pessoas da nossa juventude da nossa idade estarem com exatamente com a mesma mentalidade isso é que eu não consigo perceber está no DNA isso vem repara se as pessoas estão insatisfeitas mudem em febres critica-se só porque somos alternativa em febres critica-se porque alguém critica uma obra da junta então mas repara se está mal não se pode criticar devem não se pode criticar se está mal eu não consigo perceber isto estamos há 40 anos governados pelo PSD mal ou bem estamos a ser governados pelo PSD mal ou bem foi a voz do povo e o voto do povo que os colocou lá e isso tem que ser respeitado agora expliquem-me uma coisa num leque de 3.300 pessoas em febres só 1.500 é que votam aliás menos de 1.500 portanto metade eu pergunto onde é que está a outra metade não se revê no PSD não se revê no PS não se revê na política não se revê na política não se revê na política então então eu pergunto mas então leva-me a outra questão então porquê criticam se não são parte integrante da mudança não precisam as pessoas têm a partir do momento que pagam impostos se não é direito de criticar não é o direito é o dever acima de tudo as pessoas não criticam as pessoas as pessoas fecham-se numa concha aliás nesta altura as pessoas todas falam muito porque estamos em altura de eleições sigo passar as eleições as pessoas fecham-se numa copa e não se passa mais nada e eles depois andam ali um ano dois anos três anos não se passa nada depois começam a aparecer obras no último ano mas e porquê que as pessoas não cobram isso nesse primeiro ano nesse segundo ano nesse terceiro ano porque depois fazem as obras são feitas no primeiro segundo e terceiro e quando chegar ao quarto ano ao quarto ano neste caso vamos dizer o último mandato não é? o ano das eleições caiu no esquecimento da obra então vamos fazer a obra no último ano que é para lembrar é chamada obra eleitoral que é para lembrar a população que nós estamos aqui e que fizemos não fizeram nada durante três anos mas ao final neste caso vamos dizer há seis meses trabalham durante seis meses para um período de quatro anos que é outra coisa que não se entende mas porquê se o salário é tão pouco porquê que então se candidatam e lutam tanto para voltarem e irem para lá é que as pessoas acabam por não perceberem isso eu não percebo por exemplo mas eu explico sabes que há uma a gente não pode ver isso só da parte financeira há uma parte social sim sim que tem muito status exatamente tem muito peso tem muito peso pronto e é essa parte é que faz funcionar é que eu por exemplo não vejo isso como status eu não vejo um presidente como status muito sinceramente eu também não um presidente tem que ser seja ele uma pessoa laboral o presidente deve ser uma pessoa e eu conheço alguns que são pessoas do povo quando eu digo pessoas do povo todos somos pessoas do povo mas quando eu digo pessoas do povo digo pessoas que não têm formações académicas são pessoas que para eles o importante é e eu conheço alguns assim estar ao lado da população e vão passando quatro doze quatro oito doze dezesseis e estão ali anos podem não fazer muito 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 mas estão ali ao lado da população são pessoas que até nem têm muito grau académico volto a repetir o mesmo mas são pessoas que estão ao lado da população são pessoas que ajudam se nós olharmos para as listas de candidatura dos diversos partidos nós temos advogados temos doutores temos engenheiros temos pessoas licenciadas que eu acho que também é importante sim 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 tudo é importante sim 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 mas dá-se primazia a essas pessoas e esquece-se a empregada doméstica sabes que uma empregada doméstica tem tanto ou mais valor do que um contabilista ah mas completamente mas completamente porque mas eu falo eu falo até contra mim eu falo até contra mim que é a minha área porque uma empregada doméstica tem que fazer a gestão de uma casa muitas vezes sem dinheiro e se calhar fazia melhor a gestão de uma junta de freguesia do que eu próprio sim sim temos a certeza se há uma gestão que é feita a questão do povo da pessoa do povo a questão da formação é importante até determinado ponto não é para saber estar para fazer falar mas para sustentar a coisa sim sim mas mas não é garante de nada não nada completamente não é garante de nada a nossa lista por exemplo nós só temos duas pessoas licenciadas isso torna a nossa lista melhor ou pior que as outras torna igual é uma lista igual as outras torna igual nesse aspecto vocês têm licenciado a gente na descrição nós temos um professor e temos um contabilista todas as outras pessoas são pessoas eu acho e disse os instantes em off eu acho que quem deveria ir para qualquer cargo a nível político presidenciais tanto freguesias como seja o que for vir a ser alguém do povo alguém que precisou de saber plantar batatas ou um construtor civil precisa de levantar aquela parede ou disser-se etc para que a coisa exista infelizmente não acontece lá está a questão da doméstica sim sim quando faz uma gestão de uma casa muitas vezes sem dinheiro e consegue fazer esticar um salário consegue fazer gestão dos pagamentos com o próprio salário e fala o esticar melhor saberá governarmos de freguesia completamente porque isso é gerir sem dinheiro que é no fim de contas o que nós temos numa junta é gerir sem dinheiro agora a gestão é fundamental fazer esticar o dinheiro para tentar colmatar as falhas porque repara nós tivemos um senhor que já faleceu e que foi o único que concorreu pelo CDS e que era PSD e concorreu pelo CDS a única vez contra o PSD as baletas na freguesia eram limpas pagas a pessoas de fora belhotes que iam lá ao dia e as baletas eram limpas hoje as baletas pura e simplesmente não são limpas então há um tempo atrás tínhamos dinheiro e hoje não temos hoje temos uma pessoa na junta de freguesia e as outras pessoas são chamadas POCs são colocadas para o centro de emprego essas pessoas fazem o que? pergunto eu tem de passar aquele tempo e esteja feito ou não à partida será assim mas se não estão para fazer hoje tem máquinas hoje tem máquinas que antigamente não havia hoje existem as coisas estavam limpas estavam prontas estás a ver a questão do planeamento isso leva-nos a outra das nossas ideias que é criar um planeamento de forma que é uma das coisas que as pessoas queixam é a falta de limpeza das baletas por exemplo não faz sentido nenhum então mas as três pessoas estão lá a trabalhar fazem o que? eles têm duas pessoas que são administrativas eles têm uma entre aspas uma loja de cidadão uma espécie de loja de cidadão que tem uma funcionária designada a esse serviço e depois tem a administrativa da junta e depois tem uma pessoa que entre aspas será o responsável do exterior que faz a gestão dos meios humanos que são lá colocados pelos pocos ok ok e vocês não ponderaram não ponderaram caso ganhem e o vosso projeto siga em frente contratarem uma equipa para fazer esse tipo de serviço vossa sim por exemplo por exemplo porque terceirizar às vezes não sei se será sempre a boa solução porque vocês depois não conseguem cobrar aquilo que nós queremos basicamente com essa situação será criar uma equipa criar uma equipa de pessoas duas pessoas três pessoas não é necessário mais que comece numa ponta da freguesia e vá até a outra ponta devidamente planificado ou seja as pessoas saberem que o lugar de balsas vai ser feito naquele determinado da semana ou naquele determinado mês a fontinha vai ser feita naquele determinado mês ou seja e desta forma também porquê? tentar envolver as próprias pessoas nessa própria limpeza não é? porque se nós conseguirmos envolver as pessoas torna-se mais fácil completamente exatamente torna-se mais fácil agora não se pode é deixar porque repara os chapadores da proteção civil vão com as máquinas e cortam eles depois vão o senhor da junta vai e coloca remédio e aquilo ficou ali não é limpar uma valeta não é tirada nada fica tudo ali estás a perceber? e mesmo assim que é outra coisa que me faz confusão aquilo as ruas não são todas da mesma freguesia repara eu vou-te dar um exemplo claríssimo isso já aconteceu com mim eles vão limpar a minha rua eles sabem que tu és da oposição chegam aqui à tua casa param e vão limpar daqui para a frente achas isto normal? isso acontece? acontece já aconteceu na minha casa isto não é normal não e tu vai reclamar e a resposta que me foi dada na altura foi ah não houve tempo tretas porque isso não aconteceu só comigo aconteceu com muita gente que levanta a voz e isso eu não acho normal estás a perceber? e não ir contra ninguém porque a nossa ideia é não ir contra ninguém de estar aqui e fazer críticas mas isto não é quando a gente se propõe governar uma freguesia uma câmara ou algo a partir do momento em que somos eleitos somos de toda a gente temos que ver o A o B e o C todos por igual não há fações não há meninos lindo não há menino feio não há menino rico não há menino pobre e o que se vê em febres hoje é exatamente isso é és da cor tens um passeio és da cor tens a paleta limpa percebes? e isso não pode acontecer isso não faz sentido eu estava a falar há pouco do medo daí quando nós andámos na rua o medo incutido nas pessoas de dizerem nós até íamos gostamos do partido mas represálias o medo da represália a questão do isso havia punição para esse tipo de coisas porque isso não isso não faz sentido é antietico é antietico no mínimo não faz sentido não faz sentido no mínimo eu teria uma coisa grave para contar mas não vou contar vou guardá-la para mim que tem a ver com alguém ligado à junta ou executivo atual e que não aliás eu já o confrontei no sítio onde o devia confrontar foi numa assembleia de freguesia e onde eu fui abafado estás a perceber mas mesmo assim não me calaram e não me vão calar porque há coisas que não fazem sentido há coisas que não fazem sentido e febres vivem um clima de medo ou és da cor ou não és da cor e se tu falares és apontado não tens direito a nada ninguém quer saber de nada é assim que funciona em febres estás a perceber se tu tiveres ligada ao partido A tens tudo se tiveres ligada ao partido B não tens nada eu não acho isto normal não é longe tal e qual como as associações as associações nós temos diversas associações em febres que estão encostadas ao executivo essas têm tudo há outras associações que não têm nada não faz sentido estas situações têm que ser colmatadas têm que ser regularizadas porque depois as pessoas sentem-se intimidadas sentem-se desprezadas sentem-se desprezadas nomeadamente desprezadas e depois o medo vem exatamente daí eu posso dizer eu tenho passei em frente à minha casa que me foi facultado enquanto eles souberam que eu era do PSD a partir do momento em que eu levantei a minha voz passei a ser pessoa não grata estás a perceber? ou seja é aí que eu quero chegar ou seja as pessoas não falam precisamente porquê? porque depois deixam de ser pessoas gratas e então deixam de usufruir estás a perceber? sim completamente e isso não faz sentido porque nós não estamos a pedir nada de esmolas trata-se de esmolas é um direito 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 mas isso é uma situação complicada isso é uma a questão dos passeios por exemplo os passeios é uma coisa que me faz confusão começas a fazer um passeio nesta rua e eu pergunto mas porquê que é nesta rua? e depois é assim começas o passeio aqui só fazes metade do passeio daqui para baixo já não ligas o passeio ao outro vais fazer outro passeio no outro lado qualquer mas porquê qual foi? porque é que se fez este bocado de passeio e não se fez o resto? porque é que não se pega numa ponta que é outro dos nossos projetos é a colocação de passeios a nível das principais ruas da freguesia mas começar numa ponta da rua e acabarem não é? não é? rasgar a estrada toda meter isso é uma das obras que eu tenho levantado a questão é quanto é que custa? quanto é que custa essa obra? repara eles fizeram um passeio na sangueira fizeram não mas não há cabalo se é que vão conseguir mais uma obra eleitoralista assentaram o passeio e afunilaram a estrada tanto que os senhores da câmara foram lá e disseram meus amigos não pode continuar assim vocês têm que largar isto mais então tinham feito puseram abaixo voltaram a fazer eu pergunto quanto é que isso custou à junta de freguesia? não informam nada onde é que está a placa a dizer esta obra é feita promovida para a junta de freguesia tem um preço de x tem um prazo de y não existe não existe ponto eles fazem o que lhe dá desculpa a expressão não tens o direito como pessoa que vive na freguesia saber onde é que a linha da freguesia está sem graça é como a expressão passo a expressão faço o que me dá na real grana e ponto mas é verdade ponto porque eles chegam é uma expressão feia mas é eles chegam repara eu fui a uma eu fui a uma eu fui a várias mas a última que fui foi a aprovação de contas da junta de freguesia então estavam três membros três ilustres membros do PS o restante executivo era do PSD eles têm a maioria são seis contra três e eu fui com o público porque o público pode assistir eu quis perceber como é que funciona aquilo nem nunca me ia meter num projeto deste sem perceber muito bem como é que as coisas funcionam por isso é que eu te sei dizer os valores por isso é que eu te sei dizer essas coisas e achei aquilo pá sem pés na cabeça vamos fazer isto alguém contra alguém se abestem provado com a maioria tudo normal eles têm a maioria claro eles fizeram agora nós temos a casa de Carlos Oliveira a casa de Carlos Oliveira é o museu a Carlos Oliveira o escritor deu-lhe na mosca que isto eu não consigo perceber vamos fazer um monumento ao Carlos Oliveira ao lado da casa cortou-se uma árvore porque a árvore estava no passeio uma árvore que já tinha mais cinco até antes estava no passeio cortou-se tudo bem então fecha o monumento ao Carlos Oliveira eu pergunto quanto é que custou o monumento? sabes? ninguém sabe isso foi dito à população? não depois lembraram-se fazer lá embaixo ao pé do cemitério um monumento ao soldado desconhecido alguém sabe quem é o soldado? não ele é desconhecido percebes? quanto é que foi gasto? não é isto que eu não consigo perceber e depois dizem assim mas achas que isso tem a ver com lobbies e etc? não eu não sei com o que é que tem a ver agora se tu me perguntares assim mas não concordas que essas coisas sejam feitas não achas que isso é benéfico para a tua freguesia? não e eu disse a resposta que eu estou eu acho que é benéfico para a freguesia mas haviam prioridades exatamente exatamente é uma questão de prioridade repara quando eu tenho tantas carências a nível de freguesia quando eu tenho os idosos à entrada do posto médico ao frio à chuva quando eu tenho as baletas por limpar quando eu tenho o largo muitas vezes miserável quando eu tenho o repuxo que não se gasta dinheiro porque não se pode funcionar para não se gastar dinheiro percebes? e se vai fazer monumentos em cima de monumentos é pá expliquei-me isto que eu não consigo perceber não dá para entender não é? eu não consigo é uma questão de gestão dos ninhos públicos nem de todos nós e o que tem que ser? para já tem que ser transparente não é? a gente tem que ser transparente para as pessoas e eu acho que isso não é atenção que eu não estou a pôr em causa rigorosamente a honestidade de ninguém sim, completamente sim mas levantar questões eu gostava de perceber quanto é que por exemplo foi gasto no monumento ao Carlos Oliveira que foi feito agora ou o monumento ao Solado Desconhecido sim, mas e achas que eles não vão apresentar os custos? não sei qualquer obra particular tem que ter um placar a dizer o valor de quem é que executa etc, etc então e as obras públicas não têm? tem exatamente sim tem a venda de transparência tem o museu há pouco falei no museu eu sei quanto é que custa o museu porque há um há um há um há um portal que é o base.gov.pt onde estão todas as obras públicas e aparece lá o valor que foi feito o museu e porque o senhor presidente disse que o museu o financiamento do museu estava garantido pela Câmara Municipal de Cantanheira mas a placa que lá está só é propaganda vamos construir um museu mas não diz quem é que está a construir por quanto é que foi construído etc o prazo de execução não diz nada é porque geralmente as obras públicas têm um custo um orçamento inicial de x e no fim é 3 ou 4 vezes mais pois do orçamento infelizmente porque se calhar deixam seja assim não é quer dizer não venhas dizer que eles na questão dos passeios da Câmara aquilo é uma autêntica vergonha que está ali uma autêntica vergonha que eles não sabiam como é que deviam construir os passeios quer dizer põem-se a rasgar a estrada põem-se a sentar o passeio a estrada é deste tamanho passa a ser deste mas está-se bem é preciso as pessoas revoltarem-se para eles depois ratificarem eu pergunto quanto é que custou fazer e desfazer e voltar a fazer quanto é que isso custou e porquê que foi feito aquele bocado de passeio foi para tocar a quem repara se é assim é pá pegou repara tens de passeio até aqui aqui já não tens e depois começas outra vez ou seja nem sequer há um seguimento ou seja fazes um bocado aqui e amanhã vais fazer a coisa claro qual é a lógica disso exatamente sim 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 não faz sentido não faz sentido vocês estariam abertos a um debate por exemplo com o PSD com o PS com o Chega sim sim eu gostava eu gostava que ter cá o resto dos partidos de febre seria interessante também eu estou a ver o lado deles mas gostava de ver o lado do PSD que lá está neste momento em são os menos que estão a candidatar não 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 é outra equipa mas teria um gosto imenso ter aqui o PSD a revotar tudo o que eles estão a dizer e a explicar de facto fizeram ou não e como fizeram ou não fizeram eu acho que seria interessante vocês lá para casa tentarmos focar qual é a vossa proposta o que é que vocês pretendem o que é que vocês vão mudar o que é que vocês pensam em mudar o CDS entra com a presidência em febres o que é que vocês pretendem mudar daí para a frente queres responder não respondo tu podem responder os dois sim vamos falar tu queres o candidato o que é que nós pretendemos mudar para já o estado para já o estado de coisas que nós vivemos atualmente a calamidade nós vivemos uma inércia completa na freguesia ok vivemos um um deixa-andar completo um marasmo se é que lhe posso dizer assim e isso tem que evoluir eu quero febres desenvolvidas quero febres a mexer quero 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 que a política esteja ao serviço da população quero que as pessoas sintam que tem ali alguém que está para os defender ou seja são quatro pilares fundamentais que é o desenvolvimento económico a ação social o turismo o ambiente e o ambiente são esses quatro pilares que nós temos que assentar só que até chegarmos ao desenvolvimento temos que colmatar todos os braços que estão para trás ou seja isto nunca seria nunca poderia ser um projeto a quatro anos quatro anos teria que ser sempre um projeto de longo curso porque ao estado de coisas que se chegou ao estado de sítio que se chegou febre está a precisar de muita intervenção e coisas simples como uma limpeza das baletas por exemplo são coisas muito simples ou como uma construção de passeios são coisas simples mas porque é que demoram tanto tempo demoram mais de quatro anos essas coisas simples porque acho que não há vontade eu acho que não há vontade simplesmente eu acho que não há vontade eu acho que é muito muito deixa andar eu também não consigo perceber eu também não consigo perceber porque não mas tu é a pouco que o referiste a situação de para ti quatro anos seria pouco para tu conseguires executar o que tu pretendes fazer sim muito pouco muito pouco e nomeaste tem uma série de coisas que e a minha pergunta é porque é que em quatro anos esses passeios essas limpezas essas coisas todas tu pretendes fazer não é possível fazer para provares às pessoas que o CDS é capaz de fazer tudo isso eu não disse que em quatro anos isso não era possível foi o que eu percebi desculpa eu disse que há muita coisa para fazer mas que sei começar pela base e falei nas baletas falei nos passeios basicamente porquê em quatro anos tu fazes muitos passeios limpas muitas baletas portanto não é por aí eu quando falo que o projeto nunca pode ser a quatro anos estou a falar dos projetos maiores que nós temos por exemplo a questão da praia fluvial ok isso nunca pode para já porque não depende da junta ou melhor não depende só da junta só da junta depende da câmara e possivelmente de apoios de fundos europeus nós temos aí a chamada bazuca que é o momento ideal para nos tentarmos agarrar a isso e é um projeto de milhões portanto não podemos não podemos nos agarrar isso portanto nunca poderia ser a quatro anos a questão do largo é a mesma coisa portanto são coisas que não dependem só da junta e aí a dificuldade não é agora se estivermos a falar de passeios se estivermos a falar de baletas pois naturalmente que as baletas no primeiro ano têm que ser limpas sem sombra de dúvida os passeios não é em quatro anos tu consegues fazer passeios na freguesia inteira mas fazes uma grande parte desde que tenhas um planeamento e que trabalhes certinho não é porque não é fazeres um bocado aqui um bocado ali um bocado lá é pegar-nos numa rua e levares essa rua até ao fim portanto consegue-se fazer muita coisa gerir o dinheiro muito bem gerido consegue-se fazer muita coisa pá agora é preciso haver vontade existe essa vontade a gente espera que as pessoas tenham a vontade de mudar pelo menos não é nos dar essa perceção de mudança olhas para esta câmera aqui que são as tuas que lá estão em casa o que é que tu terias a dizer nos olhos das pessoas o que é que tu dirias para que as pessoas possam acreditar no que tu dizes e se terem a certeza que tu irás fazer tudo o que tu prometes digo-lhe apenas que juntos somos mais fortes e que é preciso acreditar em nós mas eu já lhe era para lá homem é não é fácil juntos somos mais fortes é preciso acreditar febres precisa de mais olha nós aqui temos temos um quadro que já tínhamos ao longo do tempo mas acho que será interessante na parte política fazer que seria tu fazes uma pergunta ao nosso próximo convidado não sabendo tu quem é convidado ou convidada é tem a ver com política qual seria a pergunta que tu farias a pergunta que eu lhe faria porque é que se candidatou porque é que amove a sua candidatura ou ou se porque é que quer ser presidente de junta de febres não precisa ser de febres atenção pode ser outra o que é que te move a ser presidente da junta de febres a mudança eu senti em ti uma inquietude sabes e uma inquietude boa sim vontade de fazer vontade de fazer coisas estou farto deste chove na molha sabes que eu vou cobrar isso tudo o que tu disseste se tu ganhares daí a 4 anos se não tiver feito eu vou-te cobrar isso mas eu gostava daqui a 4 horas estar aqui contigo e enumerar-te o que é que foi feito e o que não consegui fazer e justificar-te porque é que não consegui fazer exatamente mas não tenho as dúvidas se a gente lá entrar ainda vou mais longe basta basta nós conseguirmos entrar na junta na assembleia para as coisas mudarem não vai ser mais igual porque vai haver uma voz dentro da assembleia que vai dizer precisamos disto precisamos daquilo e vai fazer pressão nesse sentido não tenhas a menor dúvida disso é bom ouvir isso eu gosto de pessoas como tu que têm vontade e que fazem e que tem a certeza que eu vou cobrar eu não sou de febres mas todas as pessoas que sentarem à minha frente eu vou cobrar o que prometeu mas eu assumo esse compromisso contigo eu vou cobrar o que prometeu sem qualquer olhar-te nos olhos sem qualquer problema repara e digo-te porquê porque há pouco disse e volto a repetir desistir não faz parte dos meus planos já passei por muitas dificuldades na vida como disse há pouco e sempre me levantei porque o dia seguinte é outro dia é outro dia de oportunidades que a vida nos dá e dos fracos não reza a história isso concordamos dos fracos não reza a história concordamos e se fosse fácil não era para mim ok ok é verdade ok nós temos outro momento aqui no programa que é o mental de atenção que a produção já mudou eu vou-te fazer duas perguntas não era só uma mas eu acho que tu responde tão bem que eu vou-te perguntar duas coisas aliás se calhar seria uma a cada um seria uma a cada um ao senhor presidente ao senhor futuro presidente senhor futuro presidente ou a ti se calhar não te custou nada em mim soube bem é só agora é só agora ao senhor futuro presidente temos que dizer sabes que se tu ganhais eu vou-te continuar a tratar por tu e mais coisas bem ok deves o que é que tu mudarias o que é que tu apagarias da história da política portuguesa que parte é que tu apagarias dessa deste tempo que nós temos de liberdade o que é que tu apagarias ou quem é que apagarias da política quem é que eu preferi quem apagarias é mais mas a nível nacional ou internacional nacional nós somos de Portugal sim talvez apagasse não a pessoa mas um determinado momento da história que é de Salazar não eu digo-te da nossa liberdade depois do 25 de Abril depois de 74 apagava porque é que apagarias Salazar não eu não apagava Salazar eu apagava uma parte da história de Salazar Salazar quando entrou em funções ele era economista ele fez um trabalho excelente um trabalho que hoje devia ser reconhecido e não e não e não e não julgado e não julgado mas a determinada altura eu acho que ele se eslumbrou um pouco com o poder e aí foi a parte má da política de Salazar e era essa parte que eu apagava porque ele conseguiu pôr Portugal nos eixos conseguiu criar riqueza e nós se calhar vivíamos melhor do que vivíamos do que vivíamos muitas vezes muitas pessoas hoje com essa política ele dava muito primazia àquilo ou que era nosso e hoje nós não temos essa política é mais importante do que vem de fora e acho que era preferível outra vez se bem que vivemos num mundo globalizado e seria extremamente difícil para não dizer impossível sim, completamente mas seria importante primeiro consumir o que existe aqui e só depois consumir o que viesse de fora isso para mim na minha modesta opinião era importante até para dar um estímulo às próprias pessoas porque repara nós tu não tens agricultura tu não tens atividades tu não tens nada porque tudo fora é mais fácil é tudo importado percebes isso é complicado e acho que foi aí que ele fez um bom trabalho ele morreu pobre sim exatamente não é a miséria ao contrário dos nossos políticos não é o Deus não sabe depende onde eles vão gastar o dinheiro calma não se podem gastar à vontade a pessoa que eu apagava da nossa história era o Engenheiro de Sócrates ok pensei que querias dizer isso por acaso também me lembrou exatamente desse pensei que querias dizer isso eu concordo não tendo ter opinião mas eu concordo mas posso dizer porquê deves apesar dele ter sido em determinado momento capaz de governar Portugal para mim falhou como líder e como líder um líder de um país tem que estar à altura de governar esse país e ele a determinada altura perdeu essa capacidade eu acho que ele nunca a teve se não a teve pelo menos demonstrou que a tinha e às vezes aliás eu tenho uma situação não devia dizer isto mas vou dizer agora no momento mais alta tensão a primeira característica que um político tem que ter é ser mentiroso ser mentir portanto ele aí era visível ele era fantástico e era ele era ele que o eliminou não tem nada a ver com o partido não tem nada a ver com a pessoa em si mas com a forma como ele chegou ao ponto de gerir o próprio país a senhora vice-presidente também gostaste de ouvir vou precisar tratar por vice-presidente e é ele presidente que é por ele a mim por tua ti vice-presidente menina menina uma pergunta fácil faz favor é porque é que não existe uma mulher como presidente da república ou primeiro-ministro já houve já houve já presidente da república não houve não presidente da república não primeiro-ministra já primeiro-ministra já mas presidente da república não relativamente a essa pergunta acho que gostei do género sério relativamente a essa pergunta não acho que acho que é o seguinte candidatam-se mulheres e homens e não só nessa pretente mas acho que as pessoas não sei porquê são machistas são machistas acham que o poder tem que estar na mão do homem há já um leque de pessoas que tem esse tem esse um leque da população a nível do país que tem a ideia mudada que acha que uma mulher já é suficientemente boa para poder entre aspas suficientemente poderosa para poder governar um país mas há uma grande parte da população que acha que não que é o homem que tem que governar é o homem que tem que trabalhar é o homem que tem que fazer eu acho que esta pergunta até foi uma pergunta muito bem feita porque acho que estamos numa altura e já vimos tantas coisas já mudou vem um vírus que mudou a nossa vida por completo e não me venham dizer que não porque mudou por completo a todos os níveis profissional económico mesmo a nível de pessoa este vírus veio para nos ensinar alguma coisa que venha também para nos ensinar que não só os homens são importantes na sociedade as mulheres também são importantes na sociedade devem ter devem ter voz ativa as mulheres devem ter mais voz ativa que neste momento não têm devem ter mais voz ativa devem ser mais líderes uma mulher líder é tão boa ou melhor ou que um homem consegue fazer tanto ou mais que um homem vocês conseguem fazer duas ou três coisas ao mesmo tempo um homem uma coisa normalmente uma mulher consegue ser e falo por mim consegue ser gestora de uma casa consegue ser dona de casa consegue ser mãe consegue ser eu não falo nesse ponto porque não sou mãe mas consegue ser mulher consegue ser mãe consegue ter tempo para ela própria consegue gerir uma casa e ainda tem um trabalho tem um trabalho no qual está oito horas no qual está dez cada pessoa tem seu trabalho eu iria juntar uma coisa a essas mas acho que uma não podes não podes juntar pronto se quiser juntar podes juntar pronto vai para tudo que isso vai para tudo que isso não chatear a cabeça aos homens tem razão também chateamos vou dizer a verdade também chateamos por tudo por tudo o que os homens nos chateiam e por nada não por tudo que os homens nos chateiam também por tudo e por nada acho que falta é lá é lá o fervor da água acho que esta pergunta volta a repetir foi mesmo muito pertinente porque acho que temos que mudar mentalidades as mulheres são tão capazes como os homens é o que eu acho é verdade o homem nasce da mulher e é criado pela mulher queres mesmo ter essa discussão não mas é verdade ela tem razão é indiscutível o que ela está dizendo exatamente acho que é acho que devíamos atenção eu até gosto muito do professor Marcelo Rebelo Sousa acho que é o primeiro presidente que é o presidente do povo ele está em todo o lado e criticam-no por isso eu não critico cada pessoa tem a sua a sua ideologia não estamos a falar de partidos estou a falar da pessoa eu gosto da pessoa em si cada pessoa tem a sua a sua maneira de ver as coisas ele está em todo lado pode não fazer nada mas está em todo lado pronto ele está em todo lado há uma coisa qualquer ele está há um fogo ele está há um ele está em todo lado há uma morte ele está há não sei o que ele está ele está em todo lado mas está ele está ele consegue estar ele consegue falar, consegue chegar ao coração das pessoas, porque antigamente isso não acontecia, mas acho que uma mulher conseguiria fazer tanto tão bom trabalho, ou melhor que o dele, é porque vocês pelo menos iriam estavam e faziam alguma coisa nós seríamos eu falo, nós mulheres temos uma característica que nos distingue dos homens é assim, os homens são precisos, as mulheres são precisas, todos somos precisos no universo, mas nós temos a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo que o homem, não é menos que nós por isso porque consegue fazer outras coisas que nós não conseguimos consegue chegar a outro tipo de níveis que nós mulheres não conseguimos mas, nós temos esse tipo de capacidade, o que faz com que nós sejamos multifacetadas e portanto, não vejo o porquê de, por exemplo esta questão, nunca ter havido uma mulher Presidenta da República, não vejo o porquê mas pronto, as mulheres são as principais gestoras de muitas empresas não sei se sabes disso sim, sim, sim e são as gestoras das casas sim, gerir um lar como o Nuno disse há pouco gerir um lar gerir um lar não é tão fácil como parece porque há meses que se chega ao final do mês antes do final do mês pagou-se as contas e depois epá isto tem que se esticar não se pode ir para ali não se pode ir para o qual eu tinha um menino meu que dizia epá primeira semana eu vivo bem depois lá está e nós conhecemos muitas pessoas lá está falta de gestão temos que saber gerir pronto portanto o saber gerir é um dos modos para uma vida seja uma vida política seja uma vida de casa seja nós podemos ganhar todo o dinheiro do mundo seja uma mulher seja um homem pode ganhar todo o dinheiro do mundo e ganhar milhões se não o souber gerir num momento ele desaparece pode não ser naquele ano pode ser daqui a dois ou três anos ele desaparece portanto para tudo é necessário que haja o gerir e por isso volto a reforçar aquilo que foi que foi dito pelo Nuno acho que a nossa equipa o Nuno e a nossa equipa febres só fica a ganhar e o nosso lema é e nós vamos trabalhar para as pessoas assumimos esse compromisso nós juntos somos mais fortes é preciso acreditar que febres precisa de mais muito bem muito bem tu falas muito bem a vocês a produção entretanto já mudou muito bem muito bem também devo dizer também devo dizer olha ela convenceu é de mim também a mim também eu com menos conversa eu com menos conversa eu com menos conversa eu estava nela cuidado com o que ele está a dizer cuidado com o que ele está a dizer ele está a ver se descarta agora já não quer ser o senhor presidente ele agora já não quer ser o senhor presidente não é para ouvir não, tu tens de ser o senhor presidente és o senhor presidente mas não te custou nada e não soube-me bem olha eu quero vos agradecer vocês foram os primeiros a aceitar e embarcar neste projeto da parte política e entrar aqui no todo o podcast pela generalizada que vocês tiveram pela vontade e a abertura que tivemos logo desde o início da forma como conversámos que conversei com ele e não é sempre que as pessoas são assim infelizmente há sempre uma série de entravos porque as pessoas têm muito medo das perguntas e isso a gente não pode ter medo das perguntas quando está de coração aberto e quando está à vontade com a resposta quando está tranquilo não estamos a mentir estamos a dizer o que é pronto, fiquei vocês vão ser os primeiros sempre não é? nós somos os primeiros choca aí não são sempre os primeiros quero vos agradecer nós também agradecemos fomos muito bem recebidos sem dúvida nenhuma e pronto vocês são excelentes pessoas e pronto e que o vosso trabalho continue o nosso também e que daqui a quatro anos castejamos estou eu estou pronto conseguimos conseguimos era engraçado seria uma experiência muito boa vamos ver o voto está na mão das pessoas nós não temos o nosso grupo aliás nenhum de nós tem experiência política curiosamente estamos todos cheios de boa vontade e isso acho que deu para transparecer de fazer alguma coisa por febros e estamos com vontade sobretudo de aprender com alguém com as pessoas e contamos exatamente com as pessoas também para nos ensinarem porque este projeto só faz sentido se as pessoas se juntarem a nós é um pai não aprende a ser pai vai aprendendo com o tempo agora é uma questão que se aprende quem lá chega por mais é como tirar a carta de condução é o do pai tirar a carta de condução nós tiramos a carta de condução porque quando lá cheguei já sabia conduzir pronto lá está eu também quando lá cheguei sabia conduzir não sabia era tudo aquilo que via porque chumbei duas vezes pronto lá está são coisas que acontecem aos melhores aconteceu-me a mim se tivesse sorte tinhas nem posto um eu quando fui paguei a carta duas vezes paguei a carta duas vezes pronto mas isso lá está nós vamos aprendendo com o tempo vamos aprendendo com as pessoas vamos tentando é mais importante as pessoas perceberem ou darem valor a quem não tem qualquer experiência que vai ali para fazer algo para aprender do que aquelas pessoas isto na minha opinião naturalmente do que aquelas pessoas que já sabem fazer e que vão para ali tipo chico esperto até porque política não devia ser profissão e não é para nós não vai ser profissão nós temos a nossa profissão é um projeto a que nos estamos a candidatar neste caso eu estou com o Nuno Miguel e com a equipa estamos-nos a candidatar ao melhoramento da freguesia a estar com as pessoas é um projeto pronto nada me dá mais prazer do que ajudar as pessoas eu vejo isso estou-me a alongar mas eu vejo isso na página que eu tenho agora há dias tive uma senhora que me ligou me ligou por mensagem através do Face que estava com um problema com um ninho de vias para a Asiática quer dizer eu pergunto porque é que ela mandou-me uma mensagem a mim tinha ligado para a GNR tinha ligado para a Proteção Civil ninguém lhe passou cartucho e eu ajudei-a e a senhora no fim agradeceu-me ajudaste de que forma? tinha o contacto há uma secção nos Bombeiros de Cantanheda que faz esse tipo de trabalho forneci-lhe esse contacto eu estava ali ao lado fui lá forneci-lhe esse contacto e a senhora teve o problema resolvido porque ela disse-me olha obrigado o problema ficou resolvido nada é mais lisonjeador do que isso completamente ouvermos por exemplo aquela questão que eu há pouco falei do posto médico andar ali a bater com os postos com as com fotografias porque eu trabalho ali ao pé do posto médico tanto passo tirei a fotografia coloquei chamei a atenção fiz barulho baldo que baldo mas criou ali um leque de pessoas a falar-me numa sua voz e foram colocadas lá as tendas isso é fantástico não é? sim eu acho que é fantástico por um lado é bom por um lado é bom mas por outro lado é triste ter que haver alguém que anda a massacrar para as coisas serem feitas porque eu acho que isso devia ser visto por quem de direito estás a perceber? mas para mim o que me dá prazer é as pessoas serem ajudadas estás a perceber? as coisas serem resolvidas eu tenho um senhor que teve uma situação caricata em frente à casa dele e ele se me ouvir porque ele já falou comigo em off ele tem a casa dele e fizeram uma calçada em frente à casa dele um pequeno largo mas o senhor é onde ele estacionou os carros quer dizer ele deixa o passeio livre porque eu corro à noite e passo para aquele sítio passo para o passeio ele efetivamente tem os carros estacionados em cima desse largo que é a calçada mas o senhor não tem mais nenhum sítio para estacionar ponto ele foi pedir à junta de freguesia para colocar lá uma placa aliás esse terreno até foi cedido por ele para a junta poder fazer o tal largo eu fui pedir à junta para colocarem lá uma placa para lhe permitir a ele como morador estacionar e foi-lhe recusado pior houve alguém que fez queixa dele às autoridades e ele teve que pagar uma multa acham isto normal isso é feio quando foi ele que se deu o terreno eu tive acesso a essa notificação da câmara notificá-lo que ele não pedia lá ter os carros e achei aquilo estranho é aqui que eu quero chegar com esta no fim desta conversa toda que tivemos é aqui que eu quero chegar custava alguma coisa o presidente da junta ou alguém do executivo chegar ao pé desse senhor estar ao lado desse senhor e tentar ajudá-lo a resolver esse problema junto da câmara exercendo pressão mostrando por A mais B que era possível reparem é isto que a junta ou que o poder local tem que fazer é estar ao lado das pessoas exatamente é isto que eu quero fazer simplesmente isto se vou conseguir não sei olha foi um um mega gosto obrigada gostei muito de falar com vocês eu é que agradeço nós agradecemos vocês têm aqui um espaço sempre que precisarem para qualquer coisa sabem que podem contar connosco obrigada e desejo-vos boa sorte tá muito obrigada daqui a quatro anos vamos precisar de sorte claro que sim vamos precisar de sorte a fazer um novo podcast claro que sim vamos precisar dela vamos precisar de sorte claro que sim a sorte também muitas vezes constrói-se exatamente a sorte também muitas vezes constrói-se e pronto vocês acham que estão no bom caminho veremos esperamos que sim veremos desistir não é palavra para nós veremos porque o partido da Chaminé como eu já ouvi falar é muito poderoso está bem olha obrigado é assim que nós nos pedimos hoje em dia obrigada obrigada a nós o partido da Chaminé